Para a tela se rala a investigação, caso o funcionário irá mate e ao hotel o de Lara. Comando para o município de Ilha se rala a investigação quando o incidente não acontece e ao hotel o de Lara foi na Laisne, onde resulta o funcionário público irá ao seu Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, Mate. Comandante para o município de Ilha, Superintendente Sefi Orlando Gomes, para a investigação remata, para o Ministério Público. O que acontece é que a cidadã unida matou o hotel o de Lara e ao momento em que era, se tinha patrulha, se era torre, não vai ser segura, depois o boletimia, porém, se era velho, não vai ser autopsia e o processo nesse continua na parte e tem a parte, se era neve, mas quem boletimia, não vai ser tajado o processo de investigação. Agora se lave o processo, se dá o que é resultado, continua lave. É uma maternidade, sempre o processo neve, até o Ministério Público. Até o topo, temos a autorização do Ministério Público. Caso o incidente não aconteça, o hotel a Rio de Lara, mais ou menos, tuco, o salão, o resenso, o balão, da DER, horas Timor-Leste, funcionário Ida, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, Mate e a Quarto Ida e o Hotel Lara, alegadamente, consumo em morro herbal. João Carlos Zémin.